A CIDADE NO BRASIL Ai, criança, eu tô na onda! Que técnica fantástica! Deixem com a profissional. Foi você que pediu. Crianças, não tentem isso em casa. Sinto que você não tá me levando a sério. Deixa eu mostrar como é que se faz. Ah, que atrapalho! Olhe mais perto da próxima vez. A verdadeira maestria é uma arte? Isso! E eu vou embora! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL